Véspera do dia dos namorados e ainda dá tempo de você comprar o presente pro seu namorado, pro seu marido, pro seu noivo. Hoje aqui na Louvre nós vamos falar com os meninos, ou melhor, para os meninos. Exatamente, para eles serem presenteados, né, Lelinha? Ou para eles se presentearem. Claro, porque não, lógico. Bom, vamos lá, coleção toda da Fórum Masculina com 50%. Exatamente, coleção nova da Fórum Masculina. Uma loja completa da Fórum Masculina aqui com toda a coleção, tudo, tudo, com 50% de desconto. Vamos lá, eu vi aqui que você separou algumas sugestões, inclusive as peças casam entre si. Já que está tudo com 50% de desconto, pode. Lógico. Gente, olha essa calça, que linda. Super moderna, né, Lelinha? Uma calça que já vem aqui com o cordão, apesar que ela tem um cos, o cordão é só um charme. É, o cos dela, o elástico é só atrás. Ela é bem moderna essa calça e toda vez, Lelinha, que a Fórum tem essa etiqueta escrita Active, é uma calça que não tem memória. O tecido dela, você senta, levanta, está sempre igual. Antigamente tinha uma propaganda que dizia senta, levanta, estava sempre igual. Essa calça Active, ela não tem memória. Não marca o joelho, você pode se movimentar, porque o dia inteiro com ela vai estar sempre igual. E aqui tem um punho super bacana na barra, que deixa um look muito mais charmoso. Agora, olha só você jogar esta camiseta. Que linda da Fórum, mãe, me ajuda aqui pra gente colocar essa camiseta junto com essa calça. Vamos colocar ela aqui por dentro? Será que dá pra pessoal ver o look que nós estamos montando? Olha que bonito esse look. Eu acho tão bonito a camiseta branca com calça marinho. Então, a gente pegou a branca porque ela compõe bem com a marinho, mas tem as camisetas da Fórum, tem muitos desenhos, tem muitos estilos infinitos, né, Lelinha? Com 50% de desconto. Agora, olha pra compor esse look. Na hora que você joga aqui, vou montar aqui. Olha a camiseta, me ajuda aqui, segura aqui na beirada dela. Olha essa camiseta com esta malha. Ai, fica super bonita. Gente, será que tá dando pra ver o que a gente tá tentando fazer aqui, gente? Olha que lindo esse visual. Olha esse look, gente. A calça com punho e cordão, com a camiseta branca e uma malha preta. Quer dizer, é um composê de cores marinho, branco e preto que fica super chique. Fica super chique. Fica esportivo e chique ao mesmo tempo, né, Lelinha? E a malha, gente? Pra ver que malha é gostosa. Bom, já que a gente tá falando de descontos, o pessoal fica curioso, né? Vamos dar o preço, por exemplo, dessa malha pra vocês terem uma ideia. Essa malha preta linda da Fórum. Ela custava R$ 399,00. Tá R$ 198,00. Metade do preço, né, Lelinha? É muito linda. É uma linha super bonita e a gente tem toda a numeração. Agora, gente, olha que legal. Aqui tem uma camisa que, por sinal, compõe, se você quiser compor, que compõe com a camisa. Vamos colocar assim, só pro pessoal ver. Olha só com a camisa. Já montou um outro look, a camisa tem esse xadrez com azul, com preto, com branco, que fica lindo também esse conjunto, né? Fica, fica super bonita. E a camisa, ela é de um tecido de linho com algodão, então ela é super macia. Vamos lá, vamos ver a camisa. Olha, gente, tá vendo? É uma camisa molinha, macia, gostosa. Olha que camisa linda, gente. Agora, se o seu presente vai pra alguém que tem um estilo mais formal, tem a camisaria também, que olha... Gente, 398 era o preço de etiqueta, vai custar quanto, certo? Vai sair 198 reais, Lelinha. Gente, olha que preço bom de camisa, gente. Olha que linda. Essa já é uma camisa mais formal, digamos assim. Isso, ela mesmo sendo de manga curta, ela é mais formal. Porque muitos homens gostam de manga curta, mas a gente tem de manga longa também. Essa, na medida que ela não tem bolso, ela é mais formal. E essa é a tricoline, aquele tricoline com percal, que é super gostosa também. Esse preço, com 50%, você pode dividir em até 10 vezes. Então, a Fórum oferece a você, a Fórum masculina, aqui dentro da Louvre, toda a coleção, com 50% de desconto. Que você pode dividir em 10 vezes. É, e agora, Lelinha, hoje, um presente da Louvre para os namorados. Nós vamos fazer um sorteio. O sorteio é o seguinte, é um jantar, um lugar muito legal aqui em Ribeirão Preto. E pra você participar do sorteio, não é necessário que você compre, adquira nada. Você entra no Instagram, vai no Louvre Ribeirão, curte Louvre Ribeirão, marca uma amiga, um amigo seu, e põe a palavra amor. A senha é a palavra amor. Fácil de lembrar, porque é dia dos namorados, você põe a palavra amor. Então, você vai na Louvre Ribeirão, curte, marca uma amiga e escreve a palavra amor. Essas regras todas, Lelinha, elas são válidas até dia 10. O jantar é dia 12, dia dos namorados. O sorteio é dia 11, na véspera. Mas o Instagram, são regras do Instagram. Pra que a gente faça o sorteio, é necessário que a gente encerre um pouco antes. Então, nós vamos encerrar. No dia 10, até as 19 horas, você participa. Você pode marcar quantas vezes você quiser, quantas pessoas quiser. Sempre, Louvre Ribeirão, marca uma amiga, a palavra amor. Quantas vezes quiser. Isso, dia 10 até as 19 horas. No dia 11, às 19 horas, é feito o sorteio pelo Instagram. Você vai acompanhar. E no dia 12, você vai desfrutar. O dia dos namorados com o jantar. Então, se você tem um namorado, beleza, ótimo. Marido, namorado, amigo, por que não? Não é? Porque a gente sempre comemora. A vida é uma comemoração e o amor é uma comemoração. Então, isso tudo é um presente da Louvre pra você. A Louvre, que está aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado. Esquina com a São José.